De volta aqui no Educador Entrevista, converso agora com o secretário municipal aqui de Desenvolvimento Econômico. Hoje a gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Educadora. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, Roger, como tem sido aí o desafio, não é, à frente da secretaria, a gente sabe, que é uma secretaria incipiente no município, ela já teve aí as suas formações, mas ela ainda está em processo de estruturação. Sim, sem dúvida, Luciano. É um desafio assumir essa pasta. É uma secretaria que sempre ficou meio que de lado, digamos assim, mas assim, no ano passado esteve à frente da pasta o doutor Rafael Prodócio, ele já esteve aqui muitas vezes, ele fez um excelente trabalho. E agora, no final do ano, com a saída dele, o prefeito Juninho me chamou, me convidou para estar assumindo a pasta e assumir esse desafio, de organizar a pasta, fazer com que a pasta tenha a importância que ela tem, na verdade. É interessante a gente destacar, não é, que é uma pasta diferente das outras que têm um aporte, uma ação interna, não é, a gente pode dizer assim, não é, quando a gente pensa na gestão das demais pastas, elas estão muito conectadas, de fato, ao poder público, não é, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é poder público conectado à iniciativa privada, não é, então ela tem muito esse diferencial. Sim, tem esse diferencial e eu vejo, Luciano, assim, que a pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma pasta, se não for a mais importante, é uma das mais importantes do município, não é, ela tem que estar conectada com todas as outras secretarias e com o setor privado também, que nem você acabou de mencionar. E o nosso desafio, justamente, é esse, né, nos governos passados, a pasta nunca, nunca foi dado tanta, foi dado importância para essa pasta, né, e agora, no governo do Juninho, a gente vai trabalhar para isso, né. Perfeito. Também, né, a gente acaba observando aí, de elementos importantes aí, referentes à pasta, né, vamos destacar no passado a própria incubadora de empresas, né, que estava conectada aí à CE e à pasta, foi uma iniciativa lá de trás, gerando bons frutos, né, e que hoje a própria Associação Comercial fala disso, né, da necessidade de se expandir, né, da necessidade aí que se tem de pensar futuro como incubadora maior, tem tido esse diálogo, Roger? Sim, sem dúvida, né. A incubadora, Luciano, se não me engano, foi quando o professor Moraes foi secretário há muitos anos atrás e ele que deu esse primeiro passo na questão da criação da incubadora, né, e hoje, né, a administração, através da secretaria, ela tem uma parceria enorme junto com a CE, né, hoje a incubadora é gerida pela associação comercial, né, mas nós já estamos em conversa sempre com a associação, tem uma parceria muito boa e o governo do prefeito Juninho já pensa na criação de uma nova incubadora já no novo distrito. E, de fato, né, a gente vê como uma ferramenta dessa, não é, que tem uma estrutura muito interessante aí, pode potencializar o empreendedorismo, né, quantas empresas hoje da cidade passaram pela incubadora, não é, e quanto potencial ainda a gente tem de gestar novas empresas. Sim, a incubadora hoje, né, ela já está na sua capacidade máxima, né, já tem empresas ali que já passaram do tempo de incubadas, né, e precisa de um novo espaço para elas poderem crescer, né. Muitas empresas grandes hoje do município começaram lá, começaram pequenas, né, e hoje se tornaram uma potência dentro da cidade. E não é diferente, já que estão lá incubadas, né, só precisando de um novo espaço. Com esse novo distrito, né, vai, muitas empresas vão poder sair de lá, né, abrindo novas, novos espaços ali para outras empresas conseguirem se, crescerem ali, né, se, 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 se expandirem, né. Dentro dessa questão também tem se falado muito da possibilidade aí, né, e do desejo, né, o pessoal da CEA chegou a comentar aqui, de se montar uma incubadora não necessariamente de empresas, mas com o perfil que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de inovação, as chamadas startups, não é? Como é que está o diálogo a respeito disso? Olha, Luciano, nós temos, estamos sempre em conversa com a CEA, inclusive hoje a tarde eu tenho uma reunião com, lá na Associação Comercial, na quinta-feira eu tenho outra reunião com os diretores da CEA e juntamente com o Figueiredo, né, quero mandar até um abraço para o Figueiredo, mandar um abraço para o professor Moraes. Nós estamos sempre em conversas, né, eu tenho estreitado muito os laços com a CEA, né, e essa questão da criação de centros aí tecnológicos ou de startups, né, nós já estamos pensando em conversa de se criar um núcleo tecnológico aqui dentro da cidade, né. Começamos com um núcleo pequeno, vamos tentar fazer parcerias com o Claretiano, tem a ITEC, né, para a gente poder estar criando esse núcleo, né. O local em si a gente ainda está discutindo, né, fala-se, né, a CEA fala-se de se fazer lá na própria incubadora, né, a gente está pensando em um outro local ou até mesmo na própria universidade, aqui na faculdade claretiana, mas aí a gente ainda está em conversa sobre isso. Muito bom. E de fato, né, a gente vê muitas cidades gerando desenvolvimento, empreendedorismo também nesse segmento, é lógico que dar a possibilidade de é o primeiro passo, não é? Por isso que a gente sempre reforça a questão, né, é uma secretaria que ela tem esse pé público-privado, não é? Porque oferecer, beleza, né, fazer acontecer depende do segmento privado. Exatamente, exatamente, professor. Então, tem esses entraves aí que a gente tem que enfrentar para estar conseguindo desenvolver isso aí. Miguel aqui, parabenizando pelo trabalho e a gente até comentava aqui no intervalo, né, falando do desafio do próprio distrito, não é? De fato, é uma estrutura muito burocrática para se colocar em prática e muitas vezes as pessoas não têm noção da dimensão de passo a passo que você tem que ter para colocar uma estrutura desse tamanho em funcionamento. Sim. O distrito, né, o novo distrito que já se tornou velho, que muitas pessoas brincam, não é? O velho, o novo distrito, não é? É muito burocrático, não é? Você ter acompanhado todas as entrevistas de todas as autoridades que aqui vêm aqui dar entrevistas sobre essa questão e muitas das vezes o empresário e a população não têm ideia da dimensão da burocracia que é esse processo. Mas, graças a Deus, né, o prefeito Juninho, o vice-ricardinho vêm trabalhando arduamente sobre essa questão e já está praticamente na fase final, né? Faltando só a CPFL fazer a legislação porque está na questão agora dos prazos da CPFL que já estão se encerrando para ela fazer isso e uma licença da CETES que já está tudo, praticamente já tudo ok. Então, eu acredito, nós acreditamos que agora nesse semestre ainda, nesse primeiro semestre, já deu pontapé inicial para que os empresários que ali adquiriram os seus lotes possam começar a construir as suas empresas ali. E também tem um processo ainda após isso, não é? Que é o oferecimento dos próprios lotes que ainda estão disponíveis, não é? Tem todo um trâmite aí também dessa fase 2 aí. Sim. Nós já estamos, já organizando, né, porque houve também a mudança da lei de licitações, né? A gente já está fazendo toda a documentação justamente para fazer a licitação desses lotes faltantes aí também. Que será também amplamente divulgado na mídia, né, nas plataformas digitais tudo sobre essa abertura de licitação. Perfeito. Rodrigo também colocando uma outra questão aqui, não é? De empresas que precisam de mais lotes contíguos, não é? Se é possível realizar uma reunião depois com todos aí para se discutir essas questões. Sim, é possível sim. A gente está conversando, né? Acredito que em breve faremos uma reunião até para mostrar como é que está a questão dos andamentos, né? E logo que também terminar a energização da CPFL, nós chamaremos todos os adquirentes dos lotes aí para estar conversando. E é interessante quando a gente pensa justamente, né, em toda essa dinâmica aí fundamental para a montagem, porque é toda uma burocracia com setores distintos, né? A gente teve aí um trâmite longo com a CPFL, né, que teve que ter um processo para definir de quem era a responsabilidade, né, até que se define, né, a parte da prefeitura, a parte da empresa. Ainda assim, você tem o trâmite burocrático da própria empresa, né, que é na velocidade dela e não na que a gente gostaria. Então, tudo depende muito de outros segmentos que não da própria administração municipal. Exatamente, Luciano. E com essa parte burocrática, essa parte de judicialização, né, acaba atrasando e ocasionando essa demora, né, isso aí prejudicando os adquirentes dos lotes e a população e a própria prefeitura, porque com as empresas ali funcionando, vai estar gerando trabalho, né, e também renda para o município, né? Augusto, aqui também parabenizando pelas questões, né, diz que aí não vê a hora, mas tem aí uma questão bacana aí de se destacar, é que justamente a gente vê o fôlego industrial do próprio município, né? Essa procura aí e essa pressão, inclusive, dos setores industriais, mostra que a cidade tem fôlego aí para se desenvolver ainda mais. Sim, sem dúvida, inclusive, né, o prefeito Juninho, o vice-ricardinho já estão atentos, sempre estão atentos a isso e eles já estão pensando na questão da construção de um novo distrito industrial, né? Porque a gente sabe que a cidade de Batatares é uma cidade empreendedora, né? Tem grandes empresas aqui, grandes indústrias aqui, grandes empresas de metalurgia, né, de fundição, de inox, enfim. E tem muitas empresas também que querem vir para Batatares, né? Eu tenho sido procurado, eu estou à frente da pasta, né, Luciano, desde a metade do mês de dezembro, né? Praticamente ainda não vai completar, se não completou dois meses que eu estou à frente da pasta. E nesse tempo já fui várias vezes procurado por empresários de outras cidades que querem vir até Batatares e empresários aqui de Batatares também, né, sempre perguntando sobre lotes, sobre a licitação dos lotes que estão faltando e se vai ser criado um novo distrito industrial. E também uma questão interessante aí, não é? Quando você cita a questão burocrática, que é justamente isso, né? Muitas vezes você faz todo o percurso burocrático, a situação está quase se resolvendo, se ajeitando, muda a legislação. Aí você tem que começar daquele ponto de novo, com itens novos da legislação. Então, de fato, isso acaba atrapalhando um pouquinho o brasileiro não ter essa continuidade legal, não é? Essa, digamos assim, uma insegurança jurídica também, né? Porque gera essa insegurança e isso vai atrasando e vai prejudicando o desenvolvimento da própria cidade, não é, no céu? Exato. E quando a gente fala em distritos, né, a gente tem mais dois, tem o chamado antigo, tem o polo-texto também, que sempre estão passando por isso, né, regularizações, pequenos detalhes, né? A gente vê o antigo é década de 80, se eu não me engano, né? E ainda tem os seus embrólios lá, né? E a gente não consegue sanar 100% do problema. Sim, esse é um desafio também que a pasta tem, né? Que é um pedido do prefeito Julinho, da questão da regularização desse distrito antigo, né? E da questão do distrito do Parque Têxtil, né? Que já está até na Procuradoria, a gente está em constantes reuniões para estar solucionando, para estar decidindo juntamente, sempre consultando também a CE, né? Para eles darem seus pareceres também a respeito, né? Porque os empresários são muito importantes para nós. E a gente está com esse desafio também, né? Porque nós precisamos resolver a questão desse Parque Têxtil aqui, né? Se vai continuar com a mesma destinação ou se vai mudar a destinação, enfim. E regularizar os lotes que ali estão. E justamente por isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender essa questão porque elas falam assim, ah, mas o sujeito comprou o lote, ele faz o que ele quer. Não, você tem uma legislação a respeito do que pode ser feito, não é? Ao mesmo tempo assim, ah, se comprou e não construiu, não é? Mas também pela legislação lá tinha prazo para se fazer o investimento, etc. Então tem regras aí que devem ser observadas e não só a posse, a detenção da posse, quer dizer que o sujeito possa fazer uso, tem regras para esse uso. Tem as regras destinadas, né? Na época que foi adquirido esses lotes. E a gente tem a questão da inadimplência também, da questão que não foi cumprido certos itens do contrato. Então a gente tem que regularizar isso tudo, né? Para fazer as coisas acontecerem, né? O que não pode é que com o passar do tempo essas áreas fiquem paradas sem produzir nada. Então tem vários empresários que me procuram, né? Como eu falei, que querem ali se estabelecer e gerar renda, gerar emprego na cidade. Citava a questão do SEBRAE, né? No último bloco. E destacando isso, né? O quanto é importante a parceria e que muitas vezes as pessoas nem têm noção do quanto é possível aí se fazer nessas parcerias. É, sim, Luciano. Semana passada, né? Na sexta-feira, inauguramos o terceiro posto do SEBRAE aqui na cidade. Lá no Poupa Tempo, né? Então hoje a cidade tem três postos do SEBRAE. Um que é no Sindicato Rural, outro que é na CE e agora no Poupa Tempo, né? Nesse posto que nós inauguramos lá no Poupa Tempo, com a parceria com o SEBRAE, é um posto mais, digamos assim, para resolver as questões burocráticas do microempreendedor, né? Do pequeno empreendedor. Então a pessoa hoje está trabalhando na sua garagem, no fundo da sua casa e ela quer se formalizar, ela tem o MEI, né? Que ela pode fazer a abertura do MEI, que hoje é tudo feito pela internet, é super simples. Mas tem pessoas que ainda têm receio, têm alguma dificuldade ou não têm até acesso, né? Para estar fazendo essa abertura dessa empresa. Então ela pode se dirigir até o Poupa Tempo, né? Mais um serviço que está sendo oferecido no Poupa Tempo. E aí ela vai procurar o posto de serviço do SEBRAE, né? Lá tem o funcionário Fernando, que está destinado e treinado pelo SEBRAE para atender a população, e atender esse microempresário. E lá ele vai poder abrir a sua empresa, né? emitir as suas guias, enfim, ter o suporte de toda a burocracia que envolve a microempresa. E é interessante a gente citar isso, né? Porque a gente tem um volume muito grande de microempresas na cidade, mas ao mesmo tempo também a gente tem um número muito grande de empreendedores que não têm o seu MEI, né? E que às vezes ficam aí à mercê da sua força de trabalho, né? O sujeito adoece, não tem o respaldo, amanhã não vai ter uma aposentadoria. Então é importante a gente ter essa estrutura de informação para que a pessoa se resguarde e tenha aí uma previdência no futuro. É por isso que é importante essa parceria juntamente ao SEBRAE, né? Porque o SEBRAE, ele dá todo esse suporte a esse microempresário. Então, ele faz a capacitação, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem o dom de alguma atividade ali, só que ela não sabe gerir, ela não sabe precificar o seu produto, ela não sabe fazer o marketing do seu produto, enfim. Então, o SEBRAE, ele vem para dar esse suporte, né? Então, através da CE, nesse posto de serviço da CE, eles dão cursos, dão capacitação para o pequeno empresário e lá no Poupa Tempo ele vai poder fazer toda a sua parte burocrática, né? De abertura, fechamento, emissões de guias, como eu falei. E que muitas vezes é o que assusta as pessoas, né? Elas têm medo da burocracia e acabam não optando, mas agora com esse apoio podem aí optar com tranquilidade. Sim, sem dúvida. É como você falou, né, Luciana? A pessoa, ele tem que perder esse medo, né? E buscar essas informações, porque isso é um benefício para ele mesmo, né? Na questão previdenciária aí. Porque, às vezes, a pessoa trabalha na informalidade, né? E não tem nenhum benefício, não está assegurado pela questão até do INSS, né? Quando a pessoa adoece, sofre um acidente, como é que fica, né? Ela vai deixar de trabalhar, vai deixar de produzir, e se ela não tiver um respaldo previdenciário aí na questão do INSS, vai se prejudicar mais ainda. Então, essa questão do SEBRAE, essa questão da capacitação, essa questão do posto, da pessoa ir lá e se formalizar é muito importante. Uma outra questão ligada ao MEI aí, que também é importantíssima hoje em dia, que é o oferecimento da nota fiscal, não é? Porque muitas vezes é isso, não é? Dependendo de onde você está prestando o serviço, é lógico, não é necessário, mas cada vez mais isso é uma exigência, não é? Se é o MEI, vai trabalhar para uma empresa, tem que ter a nota, junto ao poder público aí, né? Nas mais variadas atividades aí, a gente percebe que muitas vezes abre esse espaço para o MEI, né? Ele tem preferência em várias ações do poder público. Então, é importante essa questão justamente, né? Para o sujeito ter um CNPJ para poder oferecer essa nota. Exatamente. E assim, e é muito simples, né, Luciana, essa questão da emissão de nota. E com essa formalização, é que nem você falou, ele vai poder prestar serviço para o município, ele vai poder fazer contratos com empresas da própria cidade, e vai estar gerando a riqueza dentro do próprio município, né? E o poder público vai precisar buscar serviço fora, né? Tendo aqui na cidade. Exatamente, exato. A gente sempre percebeu isso, né? A própria Associação Comercial aí liberava alguns dados a respeito de MEIs no município, né? A gente vê o volume, né? Que se tem aí nos mais variados setores, mas também destacando isso, né? Que tem um potencial de crescimento ainda muito grande de quem está aí na informalidade. Também é uma coisa bacana para a gente destacar, já que a gente estava falando do posto junto à estrutura aqui do Poupa Tempo, é que uma outra estrutura conjunta aí que a gente tem é o Banco do Povo, né? Que tem linha de crédito para diversos setores, não é? E é interessante que o sujeito formalizado com MEI, ele pode ter acesso a crédito para investimento, para maquinário, né? Para uma série de ações que, às vezes, ele nem faz ideia a juros pequenininhos. Sim. E a importância desse posto lá no Poupa Tempo justamente é isso, né? Porque lá no Poupa Tempo nós temos o Banco do Povo lá. Então, o pequeno empresário, ele se formalizando, ele busca as informações ali, mesmo dentro do Poupa Tempo, junto ao Banco do Povo, para estar levantando esse crédito, né? Para estar dando, impulsionando o seu negócio. Exato. Porque, às vezes, o sujeito não sabe dessas informações sem pensar, vai lá, parcela uma ferramenta, um maquinário aí no cartão, né? Juros altíssimos, sendo que tem essa possibilidade. Uma possibilidade, um dinheiro à sua disposição ali, com juros muito baixos. Exato. E, às vezes, parcelas a perder de vista, e muito mais que a do cartão, com tranquilidade. Exatamente. Também aqui o Renato, parabenizando aqui pelo trabalho, esperando realmente que cada vez mais a Secretaria cresça e se desenvolva, ajudando aí no desenvolvimento do município. E coloca, justamente, essa questão, né? De ser uma secretaria que tenha articulação também com todos os setores internos da Prefeitura, né? E como é que é isso, né? E vocês têm intenção de expandir, né? Criar aí uma estrutura física, mais funcionários, etc. Sim, nós estamos estruturando, né? Como eu falei, a secretaria, né? Em breve nós teremos já o... Fala prédio próprio, local próprio da secretaria, né? E com mais funcionários ali para poder atender bem os empresários, a população, né? Nós estamos sempre fazendo reuniões com as outras secretarias, né? Semana passada eu estive com a secretaria da assistência social, né? Já estive conversando com o secretário de educação, também já com a secretaria de turismo, também que é muito importante. A gente já está traçando trabalhos ali para desenvolver a questão do turismo na cidade também, né? Juntamente com eles, né? Que já vem fazendo um excelente trabalho no município. Enfim, então está havendo essa interação junto com todas as secretarias, né? E em breve também já teremos o nosso local próprio, já. Perfeito. E é, de fato, importante isso, né? Essa troca aí de experiências entre secretarias, de figurinhas, aí ajuda muito em pensar a cidade como um todo. Também é importante quando você coloca, né? Olha, assistência social, né? Às vezes as pessoas assim, olha, o que assistência social tem a ver com o desenvolvimento? Mas a gente tem dentro da assistência há muitos anos lá o programa de inclusão produtiva, não é? Em que você tira pessoas de vulnerabilidade, não só com uma bolsa, dando um recurso, mas capacitando para que essa pessoa consiga aí ter um trabalho, né? Consiga empreender e não depender mais do auxílio. Sim. A nossa preocupação, e eu acho que tem que ser a preocupação de todos, Luciana, é a questão da educação e da capacitação. Se a gente não capacitar o trabalhador, não capacitar os nossos jovens, não dar uma boa educação, a cidade não vai crescer, não vai se desenvolver economicamente. Então, nós temos essa preocupação, né? Eu estou, como eu mencionei, hoje a tarde eu tenho uma reunião até com alguns diretores e empresários da CE, no ramo do Inox, onde a gente está tratando essa questão de capacitação. Por exemplo, nesse setor de metalurgia e de usinagem e de laticínio, de inox, essas coisas, eles têm uma falta de funcionários capacitados, por exemplo, na questão de solda. Então, muitos trabalhadores daqui de Batatais vão até Ribeirão Preto, no Senac, fazer algum curso. E eles, assim que acaba o curso lá, eles são absorvidos por outras cidades. E a gente já está estudando, já está tentando conseguir recursos para a gente estar fazendo um curso, trazendo um curso de capacitação nessa área, aqui dentro da cidade, para que o trabalhador se especialize, se capacite aqui e não saia daqui, permaneça aqui, porque as empresas estão carentes desse profissional. Porque a gente acaba tendo um paradoxo na cidade, que é isso, você tem vaga de trabalho, mas não tem mão de obra qualificada. Então, ao mesmo tempo, você tem pessoas aqui sem emprego, porque falta essa ponte da qualificação. E muitas vezes se chancelava no passado, ah, é cidade dormitória, o pessoal vai muito para fora, etc. Mas justamente por isso, porque era traído por outras propostas e acabava saindo do município. E assim, a pessoa, o funcionário acaba se deslocando, ele trabalha o dia inteiro, cansado, aí ele quer se especializar, quer aprender uma... Aí ele sai daqui, se dirige até Ribeirão Preto, já é cansativo, tem um pedágio ainda no meio ali, que aumenta os custos dele de transporte. E aí, depois que ele termina, ele acaba sendo retirado ali da possibilidade de trabalhar aqui. Ele acaba até... aí acaba virando mesmo a cidade dormitória, ele vem dormindo só. Mas também a gente começa a observar que tem uma característica interessante, que a gente está vivendo mais como região metropolitana. A gente tem muita gente que sai para trabalhar fora, mas a gente tem um volume muito grande de pessoas de fora que estão vindo trabalhar em Batatais. Exato. Batatais, assim, é uma cidade abençoada, não é, Luciano? É uma cidade que tem boas escolas, tem empresas de porte muito grande, empresas que estão exportando aí. A questão do inox é muito forte aqui na cidade, a questão de implementos agrícolas aqui também é muito grande. Então, tem a usina Batatais também. Eu sempre falo também que, por exemplo, uma cidade que no porte de Batatais, ela tem uma ETEC, ela tem uma faculdade. Então, é uma cidade privilegiada, se você for ver. Então, aqui a gente tem que fazer essa cidade cada vez mais se desenvolver economicamente. Exato. E, de fato, tem tudo para isso acontecer, tem todos os elementos. A gente tem que superar a burocracia que às vezes empata isso, que atrapalha um pouco para conseguir chegar. E, ao mesmo tempo, ter essa aposta da iniciativa privada, que é possível, sim, desenvolver ainda mais e conectar os setores. Sem dúvida. Você vê, Luciano, no começo desse mês eu estive na cidade de São Carlos, participando de um fórum de cidades inteligentes. Hoje, por causa do que a gente intermissionou no início do programa, da questão da tecnologia. Hoje se fala muito em cidades inteligentes. E nós estamos sempre participando de congressos e fóruns. No mês que vem a gente vai participar de outro congresso. Já estive em reunião com o Instituto Latino-Americano, que a gente fala, que chama Smart Cities. Que ele te demonstra projetos e mostra o caminho e ajuda também na elaboração de projetos. Então, a gente tem que, hoje, pensar nessa questão de cidades inteligentes. A gente falava desse seu pouco tempo, apenas dois meses aí à frente, da pasta e dos desafios que se tem aí num curto espaço de tempo. Uma, como você colocava bem, de tomar par de tudo o que está acontecendo. E outra, de fato, poder concretizar o que está em andamento. Isso é sempre um dificultador aí, porque às vezes você está trocando pneu com o carro andando. Sim. De pegar alguns processos em andamento. Isso também exige bastante aí do diretor, do secretário, quando chega numa pasta que já tem aí um processo encaminhado. Sim. Por exemplo, logo quando eu assumi, o prefeito Juninho me chamou e falou, ó, a gente precisa fazer os quiosques funcionarem. Então, foi uma novela essa questão dos quiosques, né? Há quanto tempo tinham os quiosques ali no lago, né? E aí começou o processo no ano passado, né? O doutor Rafael Paldós estava à frente da pasta, deu início a todo o processo de licitação, tudo. E aí, assim, quando eu assumi, estava faltando só algumas coisas para poder dar andamento, né? Então, foi uma das primeiras medidas que eu já tomei, né? Chamei todo o pessoal que tinha sido vencedor na questão da licitação, falei, conversei com eles, fizemos várias reuniões, falou, ó, o que está faltando aqui? Vamos atrás, vamos resolver, precisamos abrir logo esses quiosques aí. Até teve um quiosque lá que teve uma desistência, já chamamos o segundo colocado, já corremos com toda a papelada, já definimos com eles, ó, vamos inaugurar tal dia. Ah, mas ainda, não, vamos, vamos, vai ser essa data, a gente não pode, graças a Deus deu tudo certo, hoje está lá funcionando, já está dando aquela movimentação na cidade, naquele espaço público ali que necessitava disso aí. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender isso, né? É um espaço que continua sendo público, né? Está lá numa parceria com a iniciativa privada, mas que a todo momento aí o sujeito, né, desistiu do espaço, abre novamente para outro interessado. Abre para outro interessado, né? A gente não pode agora deixar aquele espaço... Ocioso. Ocioso, né? Precisamos sempre estar ali. E ali agora, com eles ali, vai dar outra vida, ali vai, vai começar a acontecer eventos ali, e ali está sendo para a família, né? Eu, vai ser excelente, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente, a gente está em casa e uma família que tem aí, dois, três filhos, fala, ah, vamos dar uma volta, vamos, vamos, vamos comer o quê? Ah, vamos comer pizza. Aí um fala, ah, mas não queria uma pizza, ah, eu quero um lanche. Ah, eu não queria lanche. Bom, pelo menos agora lá no lago, a pessoa... Todas as opções no mesmo espaço. Tem todas as opções no mesmo espaço ali. Então, ficou um lugar super agradável, né? Ficou um lugar bem organizado e eu acredito que a população esteja gostando. Muito bom. Pedro, também parabenizando aí pelo trabalho, né? E pela indicação e coloca também uma questão importante que é, né, enfim, esse ano a gente tem um ano eleitoral que, de fato, aí coloca um calendário meio apertado para algumas ações, né? A gente sabe que a legislação eleitoral no Brasil é pesada também nesse sentido e é uma outra burocracia, né? Tem coisas que você tem que fazer até determinada data, se não só passar das eleições. Sim, sem dúvida, né? É um ano curto, né? É um ano longo, mas para certas coisas com curto espaço de tempo. Outro desafio, Luciano, que a gente já está em trâmite, é a questão que a gente sempre questionado, até nas redes sociais, né, quanto na própria secretaria, até os empresários também questionam a questão da área azul, né? Foi feito um processo no ano passado, aí acabou tendo alguns problemas, alguns apontamentos do Tribunal de Contas e também agora houve a mudança da legislação. Então, mas a gente já regularizou tudo, já fez um processo novo e a gente já começou a dar andamento nisso. Acreditamos que agora, até em março, esse processo já seja concluído e a gente dê início nessa questão da área azul na cidade. E é uma questão, de fato, complicada, como você coloca, né? Olha, você tem uma nova legislação relacionada a licitações, então o que tinha sido feito anteriormente teve que se adequar a essa legislação, né? Você coloca em prática, abre esse processo aí, muitas vezes, né, as empresas que vão participar, uma empresa que não é contemplada, que não ganha, questiona o processo. Então, não é como a gente está em casa, né, que você tem um probleminha, que você vai lá, pega o telefone, contrata alguém e resolve na hora, né? As pessoas têm que entender que o poder público tem os seus entraves. Inclusive, nesse processo novo, Luciano, a gente pensou em fazer uma coisa diferente, né? A gente abriu uma consulta pública, né? Já foi até publicado no Diário Oficial, essa consulta pública para que as empresas que tenham interesse em participar dessa licitação possam ver o termo de referência e ali dar sugestões, né, sobre a questão. Aí, terminando esse período, né, as empresas que deram, a gente vai fazer as adequações e depois a gente começa o processo licitatório, né? Até para se evitar futuramente alguns questionamentos, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de consulta pública, é interessante que as pessoas, né, que têm interesse, né, que participem, né, que coloquem as suas opiniões, não adianta nada a gente ficar reclamando em rede social antes e depois, né, tem que participar pelo caminho correto. Sim, sem dúvida. Então, foi publicado, acho que fecha agora no dia 26 de fevereiro, né, então as empresas que queiram participar desse processo licitatório, eles ali vão poder dar sugestões e visualizar o termo de referência. Muito bom. E é uma questão, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, não, eu não gostaria, etc., tem problema e tal. Mas, gente, a gente vive numa estrutura central que não foi planejada para o volume de veículos que a gente tem hoje, né, e que é praticamente inviável em alguns horários você conseguir estacionar na área central e, infelizmente, né, a gente acaba também percebendo isso, justamente porque pessoas deixam o veículo aí o dia todo. Sim. É, tem muitas pessoas que trabalham ali no centro, né, a gente sabe que é dificultoso também, né, hoje em dia todo mundo tem carro, né, tem moto, dificilmente a pessoa não tem. Mas a pessoa precisa se deslocar ao trabalho, nós sabemos disso tudo. Mas ali na área central da cidade a gente precisa se preocupar, né, sobre essa questão, né, os empresários têm essa preocupação também, né, e a própria população também, que às vezes vai até o centro e tem essa dificuldade de estacionar. Então, eu vejo de bom grado essa questão da área azul e eu acho que para uma cidade que nem Batatais é primordial. E é uma cidade que tem pouco também e tem uma dificuldade cultural em explorar o estacionamento particular, não é? Se a gente parar para pensar, olha, existem áreas, existem terrenos na área central, até extremamente bem localizados, que estão parados ali nem há anos, há décadas, que poderiam ter um estacionamento que comportar estacionamento. Poderiam estar fazendo estacionamento rotativo ali, né, gerando renda ali e acabam fazendo justamente essa questão cultural. Exato. Eu acho que acredito também que com a volta da área azul possa ser que motive essa questão do estacionamento rotativo privado. Exato, né, porque até nesse sentido, né, às vezes compensa lá o sujeito que trabalha na área lá, não, olha, vou pagar por mês aqui, né, ter um lugar seguro, colocar o veículo e ter uma tranquilidade, uma comodidade aí, né. E é interessante isso, né, quando a gente vê que todas as ações, elas acabam de certa forma articulando, sendo uma oportunidade, movimentando a economia, mas precisa do setor privado também olhar com bons olhos essas oportunidades e pegar essas oportunidades. Sem dúvidas, sem dúvidas. É. É primordial isso aí. A iniciativa privada precisa também dar um olhar atento a isso aí. É, porque às vezes o sujeito está lá, né, olha, tem um terreno, né, que estava hoje servindo para especulação, está parado. Estou gastando com imposto todos os anos. Tem que gastar com limpeza, tem que gastar com tudo e está ali parado, podendo ser utilizado para falar isso aí, né. Tem que se colocar um valor, coloque o mesmo valor que for colocar na área azul, né, vou dar uma... Também aqui, Rafael, parabenizando aí pelo trabalho, né, e pelas ações e colocando essa questão de perspectiva que a gente falava aqui, né, relacionada ao novo distrito aí, já tem uma previsão ou é cedo para falar, Roger? Do novo distrito? Olha, assim, eu já estamos em conversa sobre isso, né, da questão da destinação de uma nova área, né, o prefeito está atento a isso, já está se preocupando quanto a isso. Mas, assim, eu não vou dar uma previsão agora, mesmo porque o foco principal é fazer com que a gente finalize essa questão do novo distrito. Mas, já está na pauta, ele já está em conversas e, né, contínua sobre a respeito dessa destinação da nova área, porque precisa e a gente tem demanda para isso. Então, não vai ser também um longo prazo, mas vai ser feito tudo certo. E aí, acreditamos que com essa nova destinação e um novo distrito também não passe por esses problemas que esse novo distrito aí está passando, né, seja uma coisa mais rápida, né. Perfeito. Apesar da legislação ser a mesma, né, lógico, né, que foi superado aí algumas questões jurídicas que eram polêmicas, né, que não se sabia. Que já ficou definido, né, então já ganhou um espaço ali, né. Já se consegue, né. Isso se, né, se a compreensão de acordo com a nova legislação for a mesma, se não mudar, né, que a gente corre muito risco aí dentro do país, né, infelizmente é uma realidade. Também aqui, né, Juliana parabenizando pelo trabalho e colocando aí, a gente estava falando dos quiosques, né, ela coloca a respeito da questão da regularização dos próprios ambulantes, não é, de onde procurar, como se regularizar, porque a gente estava falando do MEI, que é uma questão, mas também a gente tem a regularização junto ao município, não é, a gente tem muita gente aí que não faz essa regularização, que não tira credencial lá para poder trabalhar. Sim, precisa, né, precisa procurar o setor de tributação do município, né, ter a questão, os fiscais ali que estão para dar toda a orientação, é importante, sim, que a pessoa vá e se regularize, né, nessa questão dos ambulantes. Porque é bom destacar isso, né, olha, às vezes a pessoa tem aquela gana, aquela necessidade de empreender, vai lá, produz, faz um bolinho, começa a vender na rua, né, não, tem critério aí, tem que passar lá para não ter problema. Precisa procurar a administração pública, né, para ver o local que ela pode se estabelecer, como ela deve se estabelecer, quais são os documentos necessários que ela precisa se estabelecer, se está dentro das normas de higiene, né, na questão de alimentação, nem tem a própria vigilância sanitária que pode também estar dando todo esse suporte e essas orientações. É muito importante, Luciano, destacar isso, né, porque às vezes a pessoa, ela é uma empreendedora, nata, ela gosta, ela produz dentro de casa e ela quer se expandir, mas ela fica com receio. Ou se não, às vezes ela fala assim, não, eu vou fazer e acaba encontrando alguma questão que a iniba de fazer isso. Então, antes de dar um passo à frente, vá até, por exemplo, a vigilância sanitária, vá até o setor de tributação, vá atrás de um fiscal, ou se não, se qualquer coisa, também nos procure na própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente vai dar todo o suporte, toda a orientação, tem a CE também, tem o SEBRAE, então, que as pessoas não fiquem acanhadas, né, em estar querendo procurar informações a respeito daquilo que produz, né, ela precisa procurar o poder público para fazer as coisas, né, tudo certinho. É o que acontece também, né, Luciano, desculpa só te interrompendo, assim, a gente tem muito questão rural aí, muita gente que faz doce, produz queijo, que produz, que quer se formalizar. Então, nos procure, né, para a gente estar dando todas as orientações. Exatamente. Secretário, gratidão pela participação conosco, fica o convite sempre aqui de participar, a gente espera aí, não é que as ações profícuas desses dois meses aí se multipliquem, né, e que a gente tem aí a Secretaria cada vez mais atuante, e fica o convite sempre aí em dialogar com a comunidade através aqui do programa. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente da pasta, né, apesar de ser um pouco tempo que nós assumimos, né, mas acreditamos que já desenvolvemos bastante coisa e tem novidade, vai vir muitas novidades por aí, né, a gente está sempre procurando, né, através do governo do Estado, governo federal, né, a trazer coisas novas para a cidade, para que a cidade possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.